Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Para você que é iniciante, para você que tá começando a aprender Excel e para você que já usa o Excel. Uma das coisas que o pessoal me pergunta, quais são as 5 fórmulas fundamentais para aprender no Excel? Isso mesmo, quais fórmulas eu considero fundamentais para você aprender no Excel? Eu poderia falar 10 aqui, 20 fórmulas, que todas são essenciais? Boa parte, tá? Mas eu vou apresentar para vocês 5 fórmulas que eu considero fundamentais, porque mostra a tua evolução no aprendizado do uso do Excel. Então vamos lá, planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha eu considero 5 funções que são fundamentais para você aprender no Excel, para você realmente conhecer essas funções e falar, puxa, aprendi essa, entendi as outras que são similares, beleza, evoluo para a próxima. Ah, entendi essa, evoluo para a próxima. Entendi essa, evoluo para a próxima. Depois entendi todas, evoluo para uma um pouquinho mais diferente do teu dia a dia, tá? Então são as funções soma, ac, proc, v, soma, c e agregar, tudo bem? Ao longo do vídeo eu vou falando o porquê delas, por que a gente as utiliza, porque eu considero que elas são fundamentais para o seu dia a dia e para você que está aprendendo Excel, tá? Então vamos pegar aqui as planilhas. A primeira planilha que a gente vai utilizar, gente, essa daqui é uma situação bem simples, tá? E prática. Deixa eu até encolher aqui a guia, que a gente não vai utilizar a guia ali. A gente vai utilizar primeiramente aqui para entender. A função soma é uma função básica. É básica mesmo. E por que ela é essencial? Porque muitas vezes você vai fazer soma nas suas planilhas. E às vezes a gente está dando uma olhadinha aí, conhecendo as pessoas, e fala, puxa, eu vejo assim, a pessoa vem aqui igual, clica nisso, sinalzinho de mais, clica nisso, sinalzinho de mais. Gente, não precisa fazer mais isso. Você pode fazer o quê? Igual soma, abre parênteses, seleciona o intervalo. Selecionou o intervalo? Dá o Enter. Ele calcula para você. Você vai ficar se matando aí de fazer? Não. Faça simples. Outra dica. Estou aqui, não estou? Se eu segurar o Alt mais o igual, o que vai acontecer? Ele também vai aplicar a função soma. É uma tecla de atalho que a gente pode utilizar. Então, se eu selecionasse tudo aqui, desse Alt igual, o que ele fez? Olha só, a soma de cada uma das colunas. Olha que bacana. Vamos tirar um pouquinho do zoom, porque ficou grande, né? Então, o Alt igual você pode utilizar também com uma tecla de atalho. Vamos fazer a suposição que você quiser saber a soma, né? Aqui do total, do período, das unidades ao longo desses seis meses. Selecionei ali, página inicial, clico direto no botãozinho da soma. Tá? Vou aumentar a largura. Prontinho. Está lá agora o nosso total. Detalhe muito, muito importante. Professor, o senhor falou de cinco funções fundamentais. Por que o senhor não está levando em consideração a média, contar números, máximo e mínimo? Porque essas funções, gente, elas são básicas e fundamentais relacionadas à função soma. Então, se você faz soma, você tem que saber fazer uma média. Você tem que saber entender o que é função máxima. Você tem que saber a função mínima. Só que de todas elas, a que você mais vai utilizar qualquer é a soma. Então, por isso que a gente considera a soma uma função fundamental para você aprender Excel. Eu acho que antes de você fazer PROC V, fazer função C, soma você tem que saber. Fazer contínuo Excel, tem que saber fazer. Tudo bem? Pessoal, antes de eu continuar para a próxima planilha, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodeexaonline.com No nosso curso você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. Detalhe importante, é a primeira vez que chegar no canal, clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, pessoal, ao longo do vídeo eu vou trazer um recadinho bem importante também a você. Vamos para a próxima planilha, planilha 2. Função C, isso mesmo. E aqui eu já vou ensinar duas coisinhas que eu acho muito importantes, tá? Aqui nesse total, eu vou colocar igual, eu vou lá na planilha 1, eu vou clicar aqui nesse total, tá? Eu estou fazendo a relação do valor de uma célula com outra célula. Então quando eu faço isso, eu estou trazendo a informação para cá, tá? Então eu vou clicar e arrastar, tem os valores aqui. Professor, eu poderia vir aqui, copio e colo? Pode, sem nenhum problema, tá? Mas eu já fiz a referência aqui, ok? Aí eu tenho o total, né? O que eu poderia fazer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Alt igual, opa. Deixa eu voltar aqui na célula, ó. Alt igual, fez a soma, 4.571.000.000. Qual que é a meta? A meta, tá? O valor tem que ser acima da média desses caras aqui. Então, olha lá, igual, média. Vou selecionar os valores, vou dar um F4 para travar o intervalo, fecho parênteses e dou o Enter. Então a nossa meta é esse valor aqui. Eu preciso verificar quem está acima da meta. Então eu posso, por exemplo, utilizar a função C. Igual C. Esse valor é maior do que a meta? Ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, ok. Se não, abaixo. Abaixo da meta. Então eu vou dar, ó, o Enter. Olha só. Ok. Então eu estou verificando se esse valor aqui é maior do que a meta. Se for maior, ok. Vou clicar em arrastar. Veja. Esse valor é abaixo. Esse valor é abaixo. Esse valor é abaixo. E esse valor aqui é abaixo. Opa, falei errado. Esse valor é abaixo. Esses dois valores são acima e esse outro valor é abaixo. Então eu acabei utilizando a função C para verificar o status. Então veja que a função C é uma função que pode também te ajudar a criar soluções nas tuas formas no teu dia a dia. E aprender o uso dela é fundamental. Então esse exemplo que eu estou dando para você é o teste lógico. A gente utiliza a função C para fazer testes lógicos. Analisar uma condição, verificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Tudo bem? Pessoal, detalhe importante. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma aula totalmente online e gratuita para você sobre a função C. Então você quer aprender a função C do básico ao avançado? Conhecer os segredos da função C? Vem aqui na descrição do vídeo, aqui para baixo, que você vai ter ali um link para você assistir essa aula totalmente online e gratuita para você sobre a função C. Bom, vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. No exemplo 3, a gente quer, por exemplo, fazer um PROC V. Então quando eu procurar aqui, por exemplo, a unidade, tem que me trazer a informação da unidade. E você vai entender nesse exemplo uma usabilidade bem interessante. Por exemplo, criar um gráfico dinâmico. Olha só. Eu vou colocar aqui, ó, igual PROC V. Eu vou procurar esse valor. Todo mundo não vai procurar esse valor. Deixa eu aumentar um pouco mais o zoom, gente. Deixa eu dar um ESC aqui. Para ficar mais fácil de você ver aí, né? Ó, igual PROC V. Eu vou procurar esse valor. Então eu vou travar ele. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz da tabela? A matriz da tabela, ó. Seria tudo aqui. Toda a tabela, tá? Ó, tudo bem? Vamos travar ela. Ponto e vírgula. Eu quero que ele me retorne o valor de quem? Da primeira, da coluna. Não, da segunda coluna, da coluna de janeiro. Então janeiro seria a nossa coluna 2. Eu colocaria o 2 aqui, ponto e vírgula zero. Quando eu faço isso, o que que acontece? Ele vai trazer o valor? Trouxe. Vamos dar para a MG? Trouxe o valor de MG. Então eu teria que fazer o que? Um outro PROC V. Dessa informação. Selecionar a tabela. Coluna 3, ponto e vírgula zero. Era assim que eu deveria fazer. Mas eu vou ensinar uma outra dica sacada para você. Isso mesmo. O que que eu poderia fazer aqui? Olha só. Se eu colocar COU B1, ele vai retornar o 2, tá? Se eu clicar e arrastar, olha só. COU C1, COU D1. E cada um das colunas que eu precisava pesquisar, eu posso utilizar aqui. Então olha só. A fórmula está travada, não tá? Então eu vou colocar COU B1. Então ele vai me retornar o 2. Olha só. Vou vir aqui. Na célula em questão. E vou agora, deixa eu acertar o zoom aqui, sem querer ele mudou. Vou voltar nela aqui, ó. Clicar e arrastar. Olha só. Trouxe todo mundo, professor. Trouxe. Ó. Santa Catarina. USP. Olha que bacana. Vamos apagar os valores aqui. Tirar um pouquinho do zoom. Agora, olha só. Vou selecionar os valores e vou fazer um gráfico, ó. Inserir um gráfico. Olha que bacana. Poderia alocar o gráfico aqui, abaixo. Enfim, aí é com você, tá gente? Só tô mostrando um exemplo aqui de uma solução que poderia ser aplicada, ó. Olha lá que bacana. Tirar um pouquinho mais do zoom, vai. Você tá montando teu relatório pra entregar pro chefe. Aí, aqui no USP, ó. Dados. Validação de dados. Aqui eu vou colocar a opção lista. E a fonte eu vou pegar, ó. Do USP até o AM, de Amazonas. Quando eu venho aqui e escolho, ó. Automaticamente a gente tem aqui o gráfico sendo gerado. Olha o uso do PROC V aí, ó. Então, o PROC V é uma função muito interessante. Uma função fundamental para o teu aprendizado. Tudo bem? Pessoal, antes de eu continuar, eu tenho aquele recadinho que eu falo pra você. É um recadinho pra ajudar você que tá nesse passando, às vezes, pouco dificuldade. Ou pra você que gosta de promoção. Isso mesmo. Que tal começar o curso de Excel Online com 20% de desconto? O link está fixado lá no nosso primeiro comentário. Onde tem dois links. O primeiro link é o link do curso. O segundo link é o link com o cupom promocional. Onde a gente oferta 20% de desconto. Pra você que tá acompanhando o nosso trabalho aqui. Ao longo do vídeo. Você chegou até aqui? Fala pra você. Você merece esses 20% de desconto. Então, vai lá. Clica em resgate o seu cupom. Detalhe. Os cupons são limitados. Então, pode ter 5, 10, 15, 20. Depende do dia. Vai lá e resgate o seu cupom. Converse com a equipe no atendimento pra aplicar. Tudo bem? Bom, pessoal. Vamos agora para o nosso quarto exemplo. Neste quarto exemplo, a gente tem uma outra função que é fundamental. O soma C. Muitas vezes o pessoal fala, puxa, como que funciona um soma C? O soma C é uma função de soma condicional. Então, por exemplo, você aprendeu média, soma. Você aprendeu a fazer contagem de valores. Você aprendeu ali, por exemplo, a fazer uma procura de valores. Aprendeu a utilizar a função C. Qual que é o próximo passo? Aprendeu a soma C. Fazer uma soma condicional. Então, por exemplo, imagine que teu chefe tem aqui uma tabela gigante. Olha lá. 35 linhas. Está bem curta, tá bom? Mas olha só. Ele quer que você monte um consolidado, por exemplo, das unidades. Ele quer saber quanto que foi por unidade total. Você faria o quê? O soma C, ó. Igual soma C. Você vai pegar o intervalo da unidade pra avaliar, ó. Lá da unidade até o último valor. Ok, ó. Você vai dar um F4 pra travar esse intervalo. Ponto e vírgula. E passar a célula, que é o F6, nesse exemplo, que é o nosso critério, tá? Esse critério tá fazendo o quê? Tá avaliando aqui, ó. Dentre as unidades, quem é São Paulo. Tá bom? Essa vai ficar solta. Ponto e vírgula. Depois eu vou clicar no total e puxar até o final, ó. Que é o nosso intervalo de soma, tá? Vamos dar um F4 também para travar esse intervalo. Fecho parênteses. Olha lá, ó. Tem o total de São Paulo. Vou clicar e arrastar. Olha só. Ou clico duas vezes. Ele vai calcular ali, ó. O valor pra cada uma delas. Aí você poderia selecionar esses valores. Vai no inserir. E faz um gráfico, ó. Fazer um gráfico de barras. Olha só. Nós temos agora aqui um gráfico, ó. Que poderia fazer a correspondência desses valores ali pra gente entregar pro chefe. Bacana, né? Então esse é um exemplo, tá? Agora outro exemplo. Aqui no período, né? Eu poderia, por exemplo, fazer uma validação de dados primeiramente. Vou fazer uma validação aqui, ó. Colocar a opção de lista. Eu vou colocar aqui, ó. Jan. Vamos colocar em maiúsculo, né? Jan.fev. Mar, ABR, maio e junho, tá? Poderia colocar esses valores em célula e utilizar o intervalo de célula. Mas eu vou colocar os valores de texto, tá bom? Aí conforme o chefe escolhe, né? Tem que trazer o total aqui. Olha só. Igual soma C. Vou pegar, ó. Do período. Ok, ó. Puxar até lá o último valor, ó. Vou travar agora? Agora não. Por causa que eu só tô utilizando, tá? Um único é intervalo, tá? E eu tô utilizando como se fosse uma procura, tá? Ponto e vírgula. E vou pegar agora o intervalo da soma, tá? Então eu não vou passar isso pro intervalo de células maior. Vou utilizar apenas esse intervalo. Ok? Detalhe importante. Aqui pegou errado, né? É até o 33. Pronto. Vou dar o Enter. Olha só que interessante. Acabou de trazer o total do mês de abril. Qual que foi o total de janeiro? Olha lá. O total de janeiro, total de fevereiro, de maio e de junho. Olha que bacana. Então isso é uma soma condicional. Tô fazendo a soma pra trazer aquela informação do período. Bacana, né? Agora nós vamos para o último exemplo. E é uma função que o pessoal não fala muito. Que é o uso da função agregar. Agora, agregar é uma função que a gente utiliza, pessoal. Pra você utilizar a tabela e até fazer, por exemplo, cálculos com tabela filtrada. Porque se você utilizasse o soma C, você não ia conseguir. Mas olha que interessante. Vou fazer a suposição que você quer saber o total. Tá? Dos dados que estiverem filtrados. Então primeiramente, vou clicar aqui. Em uma célula da tabela. Contra o asterisco, selecionei. Eu vou pegar agora aqui, ó. Pagem inicial. Eu vou pegar o inserir, ó. E vou definir como tabela. Tá? Pronto. É a tabela de dados? É. Tem cabeçalho? Tem. Pronto. Esse total. Olha só. Se eu fizer igual soma. E selecionar aqui. Ele vai me dar esse total. Se eu filtrar, ó. Quero saber de São Paulo. Ele trouxe o total de São Paulo? Não trouxe. Ele não faz o cálculo de uma tabela filtrada no Excel. Tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Limpar o filtro de unidade. Como que eu faria isso? O uso da função agregar. O agregar te permite fazer o cálculo de uma tabela filtrada. Então vou pegar aqui a função, ó. A função soma. Que é a opção 9. Eu vou pegar a opção 3. Ignorar linhas ocultas, valores de erro, funções subtotal e agregação. E vou pegar agora, ó. A matriz de dados que são os valores. Então nossa matriz de dados começa aqui, né, ó. Do total até lá ao final. Ok? Vamos fechar. E vou dar um Enter. Quando eu fizer isso, ele vai trazer o total. Agora, olha só. Vou vir na unidade. Vou passar pra SP. Trouxe o total de São Paulo. Deixa eu arrastar isso aqui um pouquinho mais pro lado. Fica até melhor a gente você ver, ó. O elemento do filtro. Vou limpar o filtro. Vou vir aqui, ó. Vou colocar agora, por exemplo, ó. Ceará. Trouxe o total do Ceará. Vamos formatar isso daqui, ó. Pronto. Se eu quisesse a média. Igual agregar. Eu vou utilizar agora aqui a opção, ó. 1. Ignorar linhas ocultas. Opção 3. E depois, a nossa matriz. Tá? Só que um detalhe. Reparou que ele pegou um conjunto de células? Por quê? Porque minha tabela tá filtrada. Então eu vou limpar o filtro. E aqui neste intervalo final, vou pegar agora do total até o final. O campo de total. Tá? Vamos selecionar lá. Selecionei, ó. Fecho. Dou Enter. Prontinho. Então agora, o que eu vou ter aqui, ó? Vamos lá. Vamos ajustar aqui. Vamos ajustar aqui também. Vamos pegar aqui, ó. A célula. Vamos pegar um pincelzinho. Passar aqui, ó. Ajustar. Olha que bacana. Eu vou vir aqui, ó. Eu quero saber agora de janeiro. Vou dar um janeiro. Olha só. Eu sei o total de janeiro e a média de janeiro. Se eu fizer aqui, ó, por exemplo, por unidade. Vou limpar aí o filtro. Vou marcar, ó. Minas Gerais. Vou dar OK. Acabei de calcular. Olha que bacana. E isso te ajuda o quê? Fazer uma composição de um outro relatório. Então a função agregar é uma função um pouco diferente do que você tá habituado. Então, você aprendeu com as outras funções? Evolua. Aprenda o uso da função agregar e o uso da função subtotal que são funções que podem te ajudar no teu dia a dia. Tudo bem? Bom, pessoal. Hoje eu apresentei a vocês cinco funções que eu considero fundamentais para vocês aprenderem no Excel. Se você tiver dúvidas, reveja o vídeo ou dá uma pesquisada sobre essas funções aqui no canal. Deve ter passado alguns cards indicando outros vídeos para vocês conhecerem outros detalhes e dicas do uso dessas funções. Tudo bem? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou! E até a próxima dica. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Luigi. O curso é show de bola. Não tenho o que falar. Sem falar que o Michel também esclarece muito as nossas dúvidas quando a gente precisa pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo pela plataforma, né? Ou pelo e-mail. A gente é muito bem atendido. O curso é sensacional. As videoaulas nos deixam com conhecimento muito bom em planilhas. e agora eu estou conseguindo poder mexer tranquilamente com o fluxo de caixa, orçamento doméstico e até estou conseguindo entender sobre o dashboard. Deixar um likezão aí para o professor Michel. O curso é fantástico. Que vale a pena o investimento. Obrigado, Michel. Um forte abraço aí. Obrigado, Michel.